As máquinas trabalham na margem da PR-483, na região conhecida como Bica d'Água, em Francisco Beltrão. Aqui será construído o viaduto de acesso ao contorno norte, que vai ligar a rodovia à PR-180, saída para Enéas Marques. A obra ficou paralisada por pouco mais de um ano e, de acordo com informações repassadas pelo escritório do DR, aqui de Francisco Beltrão, serão aproximadamente 30 famílias indenizadas. A paralisação se deu justamente pelo entrave nessas negociações. Mas, de acordo com o DR, 90% dos agricultores já firmaram o acordo e o contorno deve ficar concluído em até um ano e meio. O DR, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, entregou a ordem de serviço à empresa que está executando as obras nesta segunda-feira. Às vezes a gente encontra dificuldade porque os entraves que existem dentro da estrutura de governo surgem no percalço da obra, enfim, algumas coisas que devem ser superadas, empecilhos que se criam dentro da Procuradoria do Estado, no órgão do meio ambiente, nas desapropriações. Tudo isso aí foi um processo lento e, às vezes, a população fica na descrença. Mas o compromisso que nós assumimos nós estamos honrando e a obra será, sim, executada definitivamente. O projeto do contorno começou a ser executado em fevereiro de 2018. A ligação de 5,2 quilômetros beneficiará cerca de 200 mil pessoas de 15 municípios da região. Serão construídos cinco viadutos e uma ponte de 60 metros sobre o rio Santa Rosa. O investimento inicial é de 30 milhões de reais e deve solucionar problemas de tráfego da região norte da cidade. O contorno também deve evitar o tráfego de caminhões pela região central de Beltrão. Ela é primordial porque ela retira o trânsito da cidade, né? Os caminhões que passam aí pela Avenida Porto Alegre, Avenida Vitória, General Osório. Nós precisamos muito desse contorno. O contorno foi iniciado por problemas burocráticos e jurídicos, enfim, legais. Foi paralisado, mas agora retoma. E para Francisco Beltrão é muito bom. Uma obra importante que se soma a tantas obras que vêm acontecendo. E para Francisco Beltrão é muito bom.